Quem está de folga no Catar curtindo de montão é esse aí, Ronaldo Fenômeno, que vai falar com a gente aqui no JR23, uma matéria especial sobre quem ele acha que vai ser o campeão e como o Brasil vai ser agora o seu novo quadro para um novo técnico. Vamos ouvir o Ronaldo Fenômeno aqui no nosso JR23. No Catar, durante a disputa da Copa do Mundo, o ex-atacante Ronaldo elegeu a favorita ao título mundial. Com o Brasil fora da competição, o Fenômeno acredita que a França é a principal candidata para levantar o troféu. Eu acho que a França está confirmando o seu favoritismo jogo após jogo, sem nenhum tipo de pressão, pelo menos aparentemente. Não sigo muito de perto o time francês, mas aparentemente eles não têm sofrido com a pressão. Campeão mundial em 1994 e 2002 e segundo o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, Ronaldo acredita que Kylian Mbappé pode quebrar todos os recordes. O francês conquistou o título em 2018 na Rússia e é o artilheiro da Copa do Catar. Ele tem tempo, tem habilidade, tem fome e tem talento para conseguir tudo isso, com certeza. Ronaldo também falou sobre o futuro da seleção brasileira. Com a saída de Tite depois de mais de seis anos no comando técnico, o Fenômeno disse que não vê problema se o novo treinador do Brasil vier do exterior. Eu não vejo problema em que seja um treinador estrangeiro com a seleção do Brasil. Não vejo problema em ser um treinador estrangeiro. Vai haver uma discussão muito grande sobre quem será o próximo técnico do Brasil. Vai haver uma discussão grande sobre o futuro treinador do Brasil. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, diz que vai tratar do tema a partir de janeiro e que pretende ter um novo comandante a partir da próxima data FIFA em março. E aí, Samuel Cinto, o que você acha? Como é que o Brasil deve fazer agora a sua próxima fase aí? Técnico brasileiro ou técnico estrangeiro? Não, eu defendo também que seja. Não tem problema nenhum. Não vejo problema nenhum se for um bom treinador. O problema de um técnico estrangeiro, o Celso Kinder, é a grana que se ganha. Você pega Guardiola, não está na seleção da Espanha porque ele ganha mais no clube. O Mourinho não treina Portugal porque tem aí valores altíssimos e muitas vezes eles ganham mais em clubes. Mas eu acho que existe um corporativismo de treinadores brasileiros que vão fazer de tudo para tentar impedir essa entrada de um estrangeiro aí na seleção brasileira. É o que já está acontecendo. Hoje já houve manifestação dos técnicos. Repúdio, não é? De que possa ser um técnico estrangeiro. Vamos ver. Tem nomes bons, né? Tem o Cuca. O Abel do Palmeiras, poderia dizer. O Abel, é. Mas tem brasileiros, nós temos o Cuca, tem o próprio técnico que estava no Flamengo, fugiu o nome dele aqui agora. Tem o Dorival Júnior. Tem o Diniz, enfim. Estão falando em Renato Gaúcho e vários outros treinadores brasileiros. Porque no entendimento de alguns esportistas brasileiros, seria um atestado de incompetência para os técnicos brasileiros. É, justamente. Mas, vamos ver o que acontece, né? Eu tenho um nome. O Cuca. Eu acho que o Cuca seria um bom técnico da seleção brasileira. Pelo menos pelo que fez no ano passado, no Atlético Mineiro, está credenciado. É, o Dorival também não é um treinador, um homem, né? Que se aparece agora, mas vamos ver. Vamos continuar acompanhando e superar essa dor de cabeça que o Brasil deixou para todo mundo, né, Celso? É isso aí, Samuel Sintra. Amanhã a gente traz o resultado desse jogo Croácia-Argentino. Valeu!